Então, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que se iniciando mais um vídeo aqui pro canal. Hoje, como vocês já viram aqui no título, nós estaremos inaugurando a nossa área gourmet. Hoje vai ser nossa primeira vez fazendo churrasco aqui em casa. Nós estamos indo no supermercado agora comprar as coisas. A gente até teve a oportunidade de estar fazendo esse churrasco, né, durante o dia aqui agora da semana. Porém, eu e o Matheus preferimos inaugurar a nossa área gourmet, só eu e ele e a Manu, pra depois a gente transbordar com outras pessoas. Eu acho que, assim, primeiro eu tenho que curtir com a minha família, pra depois eu curtir com os outros. Então, primeiro hoje nós estaremos inaugurando em família mesmo, né, nós três. E aí depois vai vir familiares, amigos, enfim. Vai ser a baderna toda, porque o que nós vamos usar aqui nessa casa vai ser aquela área gourmet. E vocês vão estar acompanhando tudinho aqui, tá bom? Vocês, nós estamos indo no supermercado agora, vamos comprar carne. Eu acredito que o Matheus vai ver comprar um kit de churrascoira pra eles. Porque a parte que a gente tá aqui tá bem ruizinha. E aí vocês vão estar acompanhando tudinho aqui, tá bom? Bora lá com a gente. Acabamos de chegar em casa, dei um limpadinho aqui na área gourmet. Como vocês sabem, até hoje a gente não conseguiu colocar 100%, né, as coisas ainda no lugar. Tem quantos dias, amor, que a gente mudou? Eu acho que hoje é domingo, tem... A gente mudou pra tá quarta. Quarta, a gente mudou pra quarta. Quarta, vocês sabem como é isso que é isso. É, quatro, cinco dias que a gente mudou, então a gente tá colocando as coisas ainda no lugar. Mas aqui ficou assim, aqui tem as coisas que a gente comprou, vou colocar em cima da mesa pra mostrar pra vocês. Compramos carvão, que a gente não tinha, né, a gente não fazia churrasco, a gente sempre gostou muito de churrasco. Porém, a gente, né, não tinha como fazer. Aqui o Matheus colocou esse aqui do meu armário, porque não deu pra ficar na cozinha. Então, ele colocou um paninho ali, o pegador. E aqui tá a minha trambicagem aqui da lavadoria. E aqui já tá a churrasqueira. Nós colocamos uma lâmpada dentro dela, que é própria pra churrasqueira, pra ver, né, a carne tudo certinho. Tá, o nosso kit do nosso primeiro churrasque em casa. Eu tô muito feliz que a gente vai tá, né, fazendo esse churrasque aqui em família. Nós compramos um kit de churrasqueira mesmo, kit prêmio, tá vendo, ó. Com duas sacas e um afiador da Tramontina, porque nós merecemos. O seu marido merece, gente. Foi muito tempo aí fazendo churrasco na casa dos outros, então ele merece agora pra churrasqueira dele um kit top. Então nós compramos esse, que foi o melhor que tinha lá. Ele ama coisa de churrasco, então... Depois eu vou até comprar algumas coisinhas, né, meu bem, pra você aumentar esse tipo de coisa. Compramos também aqui coraçãozinho, que eu amo coraçãozinho. Ah, você esqueceu de pegar o espeto, a gente comprou um espeto também? Compramos. Compramos, mas eu acho que tá dentro do carro. Não, não, não. Compramos um espeto daquele assim. Compramos pão de alho, carne. Nossa, do jeito que eu gosto, com muita gordura. E uma linguiça aqui de frango, que é assim, a melhor pra mim, eu amo. Mas eu já tá lá, né, ligando a churrasqueira. Acendendo a churrasqueira, não é ligando, não. Sempre deu essa mancada. E aí eu vou tá mostrando aqui pra vocês. Como vocês sabem, essa mesa aqui vai pra área gourmet. E a gente não comprou uma que vai ficar aqui ainda, não. A gente vai comprar uma mesa, né, aqui pra nossa sala. E essa aqui vai ficar lá na área gourmet. Já sinto o cheiro de churrasco, hein? Conta aí, Tê, o que que você tá passando aí? Passando um olhinho aqui, porque tava muito tempo parada essa grelha. Nó, hoje tem, hein, mô, hoje tem. Tem mesmo, churrasquinho. Agora sim, vou comer um churrasco digno. O Matheus colocou ali, coraçãozinho, aqui tá. A carne. Olha, rapaz, a mesa dele, ele tem as coisas dele. Estamos aqui, né, Maru? Doidas pra comer um pedaço de carne. É, mas só que tá faltando algumas coisas ainda, né, amor? Só nenhuma coisa que tá faltando. Eu vou deixar que eu fique em cima, porque esse eu gosto da carne mal passada. Tá faltando garra de urso, o avental. O que é o avental? O avental é top, hein? Bem profissional. É, o que eu tô falando, eu gosto da carne mal passada. Mas ele sempre tira pra mim, antes de ser amor. Eu vou lhe elas também, eu não fiz isso. O coração, eu tô vendo. E tá. Vamos lá. 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 Ele tá lá cutucando tomate na geladeira. Olha essa menina tá fazendo, gente. Vê se eu aguento essa menina. Manoel e... Filha. Filha. Oi, gente. Hoje já estamos em outro dia. Ontem depois daquele churrasco. Maravilhoso. O leite foi o leite foi a cura para a vida dela, cara. Porque o leite é muito bom. Vamos lá. 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 Tem muita coisa. Tem lençol. Tem coisa de mesa. Vamos lá. 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 Olha que tanto de almofada linda. Essas aqui é de coração. Olha que almofada linda, gente. Já quero. Tem essa aqui preta que eu acho que fica super lindo na decoração da cama. Ou também no sofá. Tem essas rosas, verdes, azuis. Muito lindo, né? No caso agora, eu dou um spoiler. Como tá nosso quarto, não tá ainda como a gente quer. A gente vai trocar de guarda-roupa. Se guardar roupa, a gente não consegue fechar a porta do quarto aqui Ela não vai toda Ele tá com as portas bem ruinzinhas Então a gente vai doar esse e vamos comprar outro A gente colocou também o bercinho da Manu aqui no quarto Porque a gente tá tentando passar ela pro bercinho dela Então vocês vão acompanhar decorrer dos vídeos aí Se a gente conseguir, a gente tá conseguindo Tá um pouco difícil a transação dela, né, da cama pro berço Mas tá dando certo, graças a Deus E aí eu troquei aqui de forro Coloquei já os dois travesseiros Esses mais cheios aqui da frente são os que eu trouxe lá da cama linda Porque eu tava precisando Eles são bem cheios, olha como ficou aqui no lençol Ficou bem apertadinho Porque ele é daqueles bem cheinhos mesmo E aí eu coloquei, ó a diferença Desse cheinho e desse meu que já tava aqui bem murcho Aí eu coloquei aqui esse lençol Trouxe de lá uma toalha de rosto Eu trouxe essa pra ver como ia ficar E aí depois eu vou pegar mais lá Eu gostei muito dessa Tem esses detalhes dourados Eu amei, achei linda E ela é muito gostosa Essa aqui é de rosto e é bem grande Olha o tamanho dessa toalha, gente Nem pra gente tá de rosto E depois eu quero comprar também lá Toalha pra banho Lá tem várias Trouxe esse tapete Essa cor mais escura Que é muito bom pra gente colocar Na frente de casa, né Com sapato, enfim, essas coisas Pra não mostrar tanta sujeira Então eu vou descer Vou colocar lá na entrada principal aqui da casa Eu trouxe também mais tapetes Pra banheiro Esse aqui Só tinha um Era o último branquinho Então eu trouxe esse Trouxe dois do mesmo material Porém com os detalhes degradê Tá vendo? Cinzinha degradê Aí eu trouxe dois desse E um branquinho Que era o último E trouxe esse aromatizador Vou instalar lá agora No banheiro Na verdade nem precisa instalar, né Você só coloca na tomada E já exala o serenho Então gente, é só colocar aqui O aromatizador Colocou na tomada A gente vem com a essência Pinga 15 gotinhas, amor 15 gotinhas Não sei se você achou, linda Tem várias essências Essa foi Mateus Foi cinco Deu e dez Eu fiz Já aqui as gotinhas Não dá pra dentro Nossa, o cheiro já é, amor O cheiro já é levantado assim na hora E aí tem como você colocar na sua sala Eu deixei aqui no banheiro Isso aqui esquenta E aí exala o cheiro Gente, isso aqui tava lá na cama linda A loja tava toda perfumada Tava com cheiro assim, impecável E como eu falei pra vocês Tem várias fragrâncias Eu trouxe essa Que foi a que eu mais gostei Qual que é essa? Olha o nome dessa Gente, essa é uma delícia Mas tem outras também Aí vai de gosto mesmo Flor cerejeira Flor de cerejeira É isso mesmo É isso, meus amores Eu espero que vocês tenham gostado A gente tenha acompanhado um pouquinho Desse vlog Do nosso churrasco de ontem Se inscreve aqui embaixo no canal Se você ainda não é inscrito Espero que vocês tenham gostado também Das comprinhas Lá da cama linda Eu vou sempre estar comprando lá agora Eu amei ter conhecido a loja Ela tem uma variedade enorme de coisas Como eu já falei Que eles enviam pra todo o Brasil Tá bom? Big beijo pra vocês Amores Fiquem com Deus E tchau, tchau Até o próximo vídeo